Música Olá pessoal, nesse terceiro vídeo bônus da nossa série do Home Office a gente vai agora falar sobre a rotina para a perturbação de Kappa no anterior a gente falou de Pitta, no primeiro a gente falou de Vata e a ideia aqui é falar um pouco sobre o que a gente já falou em milhares de outros vídeos sobre rotina de apaziguamento de Kappa perturbado aqui a gente vai fazer uma breve descrição sintética do que é isso do ponto de vista fisiológico mas ressaltando também os impactos que estão tendo no mundo de Home Office, Confinamento, Covid e etc muito bem, vamos lá Namastê então, a pessoa que está com um, no que no Ayurveda a gente chama de Kappa perturbado a digestão dela vai estar mais lenta a digestão dela vai estar empachada a evacuação dela vai estar meio pacote ela vai no banheiro com uma certa dificuldade sempre tem uma sensação que tem alguma coisa ali que não saiu ela está começando a ficar com um sono um pouco mais pesado e difícil de sair da cama esses são sinais fisiológicos básicos de um processo de perturbação de Kappa isso daí pode ir aos poucos e passando por umas sensações de coceira na pele algumas bolinhas na pele eventualmente ter a sensação de que tem um gosto um pouco esquisito na boca um gosto talvez um pouco salgado e cada vez mais postergando as coisas na preguiça e se enrolando para fazer as coisas bom, aí dentro desse contexto no mundo que a gente está essas perturbações elas vão estar do ponto de vista psicológico e emocional estando muito associados a carência do tipo ai, eu estou sentindo muito falta de encontrar meus amigos meu namorado a minha família, etc ou alguma coisa do tipo baixa autoestima no sentido de ah, mas essas pessoas não estão nem querendo falar comigo pelo whatsapp eu mando mensagem para as pessoas porque que será que elas não me respondem, etc e também algum grau de falta de confiança de que ela pode arranjar alguma coisa para fazer que ela pode ser útil de alguma forma tem uma sensação de que está meio congelado meio travado diante da vida sem muito saber para onde olhar para o lado meio que só enxergando um caminho de falta de estímulo, falta de confiança, falta de coragem muito bem então para esse tipo de situação uma das coisas que tende a melhorar muito mas muito mesmo é na hora que o dia está se pondo que o período diurno do dia está deixando a vez para o período noturno do dia ali por volta de quatro, cinco, seis da tarde supondo que o sol esteja se pondo às seis é um momento muito fundamental para organizar a casa não a casa necessariamente do ponto de vista de varrer casa e tal mas principalmente no sentido da casa do coração da casa interna da casa da emoção então nesse horário ali, digamos assim cinco e meia, uma meia hora antes do sol se pôr onde o dia já começa rapidamente a perder luz começar a ter algum tipo de vela acesa na casa onde você possa fazer um sarau você possa escutar música dançar música você possa cantar poesia e nesse contexto mesmo que seja pelo zoom mesmo que seja pelo youtube etc você eventualmente está ligado um pouco em aspectos da mídia social que estejam relacionadas a manifestação afetiva artística é muito importante esse composto manifestação artística afetiva é muito importante para o cafa se sentir animado a se engajar no processo e se relacionar afetivamente com aquilo dali pode ser uma aula de sei lá tango que a sua professora está dando para uma turma pelo zoom etc esse horário de seis às oito da noite no sentido assim logo depois do pôr do sol uma duas horas depois do pôr do sol é um momento fundamental de você se sentir amado se sentir não é necessariamente desejado lembrado é a palavra em português para isso estimado são coisas muito importantes para que digamos assim a chave seja virada para que o início de um processo de melhora possa ser alcançado com digamos assim um bom empurrão inicial esse lugar você pode estar tipo tocando clarinete e eventualmente a outra pessoa tá em um outro canto e vocês estarem meio que na medida que dá se virando por exemplo ontem a gente tava vendo uma uma série de uma de uma musicista brasileira a Mônica Salmasso e ela tá tipo gravando o vídeo com uma pessoa num canto aí ela pega esse vídeo meio que edita faz a parte dela por cima como se uns dois estivessem juntos naquele momento então coisas do tipo hoje em dia zoom né skype whatsapp etc que você possa se reunir com seus amigos de uma forma eletrônica para celebrar para festejar para manifestar uma relação de proximidade afetiva é muito importante para tudo mais começar a dar certo porque sem essa relação afetiva muito da vida vai ser descontada no chocolate e no sofá e esse combo no geral não vai dar um resultado benéfico no longo prazo então aqui acabou de bater uma chuva bem típica duas chuvas que cai aqui de balde você nesse horário deve tomar um balde de amor das suas pessoas conhecidas etc e logo após disso à medida que for possível você tomar um pelo menos um copo se possível um oceano de amor divino se você tem algum tipo de prática a qualquer coisa que seja pode ser o Neymar não importa qualquer coisa que você tenha uma relação de amorosidade idolatria afetividade etc você nesse momento fazer músicas que elevam a sua alma pode ser aqueles cânticos andinos pode ser música em inglês mas coisas que sejam para você se sentir com a sua alma mais elevada dentro do yoguês isso é chamado de Bhakti Yoga é uma relação de se aproximar da consciência divina de uma forma amorosa de uma forma devocional deva primal e etc então nesse horário você ficar escutando tem uma pessoa da gente que diz que esse vídeo no youtube da gente já furou de tanto ela escutar qualquer tipo de prática que você sinta tipo roberto Jesus Cristo Jesus Cristo qualquer cara qualquer linhagem que você minimamente tiver algum tipo de afinidade se não pode ser um negócio rosa cruz nem necessariamente precisa ter um deus etc mas você se relacionar com uma dimensão maior da existência de uma forma carinhosa de uma forma afetiva é importante para alimentar a alma do cafinho na verdade isso é importante para todo mundo mas mais especificamente é importante nesse setor que a gente está falando isso vai ajudar essa pessoa a seguir todas as outras coisas que são importantes dentro de uma rotina de perturbação de capa que é você eventualmente conseguir dormir relativamente pouco você dormir tipo de oito até umas três da manhã ou que seja de dez às quatro cinco etc dormir algo em torno de umas seis sete horas acordar antes do nascer do sol fazer algum grau de pelo menos umas saudações do sol fazer o capalabate a bástrica fazer umas doze saudações do sol pelo menos uns quinze trinta minutos de atividade física aeróbica de manhã para ativar o metabolismo para ajudar o cocô a sair para você pelo menos assim pular chinelo em casa e fazer com que esse mínimo de atividade física ajude você evacuar de manhã fazer uma primeira digamos assim rodada de trabalho cuidar da família etc e isso ir mais ou menos até umas nove dez da manhã quando digamos assim o primeiro almoço é feito e é um almoço assim estou botando em linhas gerais tá pessoal basicamente uma coisa tipo uma batata doce uma cenoura coisas que batatas que sejam mais adstringentes cozinhado numa panela numa outra um feijão sem pum um feijão muito sem pum uma lentilha rosa um feijão azul uma lentilha canadense uma ervilha partida etc e no outro alguma coisa verde pelo menos nesse período de outono cozida tipo um espinafre uma bertalha uma vagem um giló que seja e aí essa pessoa come isso relativamente bem sem digamos assim estar restringindo muito a quantidade vai mudando um pouco os cardápios né isso dentro de um acompanhamento terapêutico a gente pode especificar com mais com mais propriedade e aí meio que terminou de almoçar lá por volta de 11 meio dia etc uma a duas horas de faxina na casa cuidar dos filhos etc e evitar pelo menos ficar sentado nas duas horas depois que teve essa refeição depois disso se possível procurar alguma coisa de coisa para resolver que está atrasada sabe coisa tem que resolver isso que está atrasado nessa parte da tarde tirar o atraso da vida e se conseguiu tirar o atraso da vida pode sentar ali 5 minutos 10 minutos para ficar um pouco no whatsapp ou mandando aquelas mensagens de bom dia eu te amo e etc para sua lista de distribuição 1, 2, 3 300 todos ursinhos poderosos cafinhas felizes e depois disso lembra que a gente vai ter esse horário logo depois do pôr do sol para digamos assim ficar tendo esse momento mais efetivo lá por volta de 4 da tarde 5 da tarde fazer a segunda refeição uma refeição mais ayurveda feliz que pode ser lasanha pode ser pizza pode ser coisas assim mais gorduchentas desde que isso ajude você a ficar tranquilo de que hoje você já comeu uma coisa gostosa você consegue digamos esperar até amanhã 4 da tarde etc e nesse sentido ficar meio que num que a gente hoje em dia chama de jejum intermitente tendo uma refeição lá por volta de 10 11 da manhã ou por volta de 4 da tarde e a partir disso começar a aos poucos voltar a tomar chá no início de manhã antes do almoço pode ser um chá de a princípio né assim estou falando em geral capim limão com um pouquinho de gengibre aí depois do almoço pode ser hortelã pode ser erva doce pode ser boldo e aí canela dependendo do caso isso vai sendo digamos assim especificado de uma maneira mais coerente dentro de atendimentos terapêuticos e depois do digamos jantar ali das 4 da tarde 5 da tarde você pode tomar alguns chás que você sinta que de alguma forma ajuda a digestão e ajuda você a se sentir mais acolhido ter alguma pitadinha de noz moscada aí é bom ter algum tipo de anis estrelado aí é bom ter algum tipo de eventualmente um pouquinho de lavanda aí também pode ser se a pessoa conseguir comprar etc e tal bom e aí com isso a pessoa faz essas duas alimentações no dia tem uma alimentação digamos entre aspas mais regime na parte da manhã tem outra digamos mais solta mais entre aspas rodízio de pizza de tarde e o foco é o horário do presidente do freehugs que nesse momento esse presidente do freehugs a gente já fala em outros vídeos mas nesse momento isso tem que ser feito principalmente através de meios eletrônicos porque a nossa digamos assim questão do contato físico está muito restrito dentro do contexto do covid mas mesmo que você não esteja nesse contexto que você tenha mudado de cidade você sinta a falta dos seus amigos desenvolver uma afetividade eletrônica nesse horário uma ou duas horas depois do pôr do sol é muito importante para manter a existência da pessoa com uma natureza com uma propensão mais cafa dentro dela poder estar com isso saudável bom espero que vocês tenham gostado desses três vídeos bônus e se você não exatamente se identificou muito com esse vídeo mas você conhece alguma pessoa que apareceu bastante com a descrição e que você acha que poderia ser benéfica ela receber esse vídeo também manda lá para ela e manda um namastê para ela bom pessoal grato pelo view pelo like pelo share aguardamos vocês na próxima série namastê tchau 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 tchau